Muito bem, Chavinho. Muito bem. Não vai demorar muito pra você aprender o ofício de sapateiro. Olha, Sra. Madruga, como é que eu faço pra passar graxa no lado de baixo, hein? Põe a língua pra fora. Quê? Põe a língua pra fora. A língua do sapato, Chavinho. Esta. Assim. Seu Madruga, minha mãe disse se o senhor pode consertar meu sapato. Põe a língua pra fora. 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 Olhe, tesouro. Kiko, você viu o professor Girapalos? Sim, mamãe. É um assim grandão, bem grandão, que parece uma linguiça. Não, tesouro. Eu quero saber se você ouviu agora. Ah, não. Obrigado. E você, o que que é? Pode me dizer o que você quer? Ah, sim. Pode consertar meu sapato, por favor? E o que que ele tem? É que fizeram ele ao contrário. Fizeram o sapato ao contrário? Sim, seu Madruga. Um da direita está virado para a esquerda e o outro vice-versa. Olha aí. Não seja tonto, isso não quer dizer que fizeram o seu sapato ao contrário. Então o que é? O que fizeram ao contrário foram suas pernas. Ah, sim. Bora comigo. Chega, chega, chega. Olha, Kiko, por que você não faz uma coisa? Por que não põe este sapato no pé direito? Por que eu não tenho pé direito? Você não tem pé direito? Não, não. Os dois são bem tortinhos, ó. Parece mais um burro estropiado. Parece... Ah, que te interessa? Não interessa, sim. Chega, 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 chega. Ah, tá, tá. Farem com isso. Farem, vamos, vamos. Não vem aqui, não. E você, Chavo? Continue engraxando, Chavo. Já vou. Vai, já. E você, Kiko? Isso é tudo que tem o seu sapato? Não, não, seu Madruga. É que também me aperta muito. Ah, é? E que número calça? Bom, eu calço 21, mas teria que comprar um 25. E por quê? Porque o 21 me aperta. Aliás, ele me aperta tanto que eu sinto como se tivesse uma pedrinha dentro do sapato. Ah, é? É sim. Vamos ver? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você disse que sente como se tivesse uma pedrinha dentro? Acho que sim. Que coisa, não? Ajudante, me dá uma mão aqui. Sim. Como vai, Chaves? Deu uma mão me ajudando. Ah. Vamos lá. Você também trabalha, Chaves? Como se fosse uma mula. Digo, você também trabalha, ajuda a consertar sapatos? Bem, eu ajudo o seu Madruga e ao mesmo tempo ele me ensina. É um cruzeiro diário. O senhor não acha que paga muito pouco para o seu ajudante? Não, o dinheiro ele não paga pela minha ajuda. Ele cobra pelo que ele me ensina. Bem, sairia mais caro na Universidade de Londres, não é? É, disso falaremos depois. Ah, agora vamos ver se conseguem tirar as minhas botas. Ah, sim, sim, sim. Vamos lá. Ajuda aí, Chaves. Eu vou contar até três. É... 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 Dois... É... Três! E por favor, o senhor não faz falta. Tá bem, tá bem. Você me ajuda, Chaves. Eu? Sim. E o senhor fica de lado aí. Olha, monte aqui na minha perna que eu vou te ensinar. Sim. Não, virado pra lá. Ah, virado pra lá? Ah. Mas... Segura a bota. Segura. Agora começa a puxar. Um... Dois... Três! Oi, Té. Tem que citar o Chaves de novo? Foi, 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 foi. Para com isso e vai embora daqui. Cai fora! Sim. E a propósito, Sr. Sapato, não quer que eu conserte a sua barriga? O quê? Digo, Sr. Barriga, não quer que eu conserte o seu sapato? Não, obrigado. Eu já tive a minha experiência. Claro. O Sr. só veio cobrar o aluguel. Exatamente. É melhor que tenha todo o dinheiro assim que eu terminar de cobrar os aluguéis das outras casas. Afaste-se. Afaste-se mais. Mais! Mais! Ele é esquisito, né? Chaves, eu trouxe dois copos de leite. Um é o que o Kiko te prometeu e o outro é pra... Olha, Chaves, eu acho que não é assim que se prega um sapato. Por que não? Eu não sei, mas eu nunca vi meu pai fazer assim. Tô vendo! Tô vendo! Viu só, Chaves? Eu disse que não é assim que se prega um sapato. Claro que não, Chaves. Aqui está o leite. Agora veja como é que eu faço. Aqui é onde se coloca o sapato. Veja. Coloca assim, desse jeito, e depois pega as tachinhas que sobraram de pregar a sola e coloca aqui com cuidado pra não espetar o dedo. Entendeu o que eu disse, Chaves? Não. Entendeu bem. Bom, agora é só pregar e já está pronto. Então, Chaves, já aprendeu? Já. Então começa a fazer. Se põe assim, se prega assim... Mamãe! O que foi? Você bateu no meu sapato. O que que tem? Se eu estivesse com ele, tinha feito buraco no meu pé. Quer saber de uma coisa? Conserta você, porque eu não vou consertar mais. Por mais que você me peça e me peça, eu não conserto. Quando eu me invoco, eu não conserto mesmo. Eu não arrumo. Eu não arrumo. E não vou falar mais, porque eu não gosto de repetir essas coisas. Mas eu não conserto... Calhe-se, calhe-se, calhe-se. Você me deixa louco, me deixa louco. A mim pouco importa. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer e muitos sapatos para consertar. Fique sabendo. A mim também pouco importa. Eu posso consertar sozinho o meu sapato? Onde é que estão as tachinhas? Naí, na ponta do seu nariz. Ah, não. Isso aqui é uma espinha. Vamos ver. Ah, está aqui as tachinhas. Eu só... Você é bobo, Kiko. Derrubou tudo no chão. Estou bom. Me desculpa. Qualquer um comete um erro, né? Mas você abusa. Oh, já chega. Você é perfeito. Se eu sou perfeito? Sim. Não tenho certeza. De qualquer maneira, eu não me engano como você. Porque quando eu me ponho a fazer alguma coisa, eu faço com todo cuidado para que as coisas saiam bem. E não como você, que faz tudo errado, e só faz besteira a todo tempo. Bem, só esta vez. Só esta vez. Está vendo? Estou vendo? É melhor aprender comigo que já sei que os sapateiros colocam as tachinhas assim na boca. Isso qualquer um sabe. E para que você também saiba, essa foi a primeiríssima coisa que me ensinou o seu Madruga quando eu comecei a aprender a consertar sapato. Eu te assustei, Kiko. Papai! Espantei mesmo. E justamente quando ele ia me ajudar. Eu ajudo você, Chaves. Então vamos ao trabalho. Sim, Chaves, pode voltar comigo. Bem, então, primeiro vamos aproveitar este copo que veio com leite para pôr um pouquinho de cola para que eu cole aquele sapato... Não, tonto! Neste copo não! Neste tem leite! Eu me irrito com você, Chaves. Me irrito porque você faz tudo errado. Você é um bobo. Eu não sei como é que você consegue confundir todas as coisas. Presta atenção e me avisa quando o copo estiver cheio. Ainda não encheu. Claro que não! Avisa quando encher até em cima. Agora, Inha. Você fica brigando e é mais tonta do que eu. Mãe, o que é isso? Me dá vontade de atender. E além disso, aumentou muito o custo de vida, Sr. Barriga. Sim, 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 Sr. Madruga, mas eu devo lembrá-lo que eu também sou vítima da inflação. Mas eu não estou falando de defeitos físicos. E eu estou falando da inflação monetária. É isso. Olhe, Sr. Madruga, vamos fazer um trato. Eu vou lhe perdoar um mês de aluguel. Contrato que você trabalhe pelo menos seis dias de uma semana. Magnífico! Feito! É como eu sempre digo, Sr. Barriga, o senhor tem um coração que não cabe dentro do peito. E desce para a barriga. Oh, nada! E você cale-se, Chiquinha! Sim. E você, o que está fazendo no banco dos meus clientes? Sai daí! Sai! Você pode me dizer o que significa isso? A resposta salta-vista, Sr. Madruga. Esses garotos andaram jogando cola por todo lado. Puxa! Vocês estão pensando que cola é algum brinquedo? Não, não, não. Fica nervoso, papai. Não, acabou tudo. Ainda sobrou um pouco neste copo. Toma. Mas isso não é cola. Isso é leite. Ah, então a cola deve estar neste outro copo aqui. Mas quem pode ter confundido cola com leite? Escuta, Chaves. Você sabe o que aconteceu? Não sei. Eu já sabia. Bom, eu volto já. Eu não demoro. Escuta, Chaves, onde está o Sr. Madruga? Ele entrou na casa dele. Eu deixei o meu sapato para ele consertar e ele tranquilamente desaparece. O que me disse? Diga alguma coisa. Graxa. Você quer que eu engraxe os seus sapatos? Engraxar? É que eu pensei que... É que você sempre me apronta. Desculpe, Chaves. Sempre que eu falo com você, acabo completamente em pista. E quando não falo, também. Chaves, você viu o Sr. Madruga? Um momento, Kiko. Eu cheguei primeiro. O que você dizia? Graxa. Não. Banha. Não. Manteiga. Isso, acertei. Não foi? Acertei. Manteiga. Gordura? Tocinho. Isso sim, tocinho, senhor. Torresmo de leitão, a gorda. Metei pelo couro. E eu também. Depois eu volto. E então, alguma novidade? Sim, Sr. Madruga. Minha mãe mandou perguntar se dá para o Sr. consertar o sapato dela para que fiquem como novos. Bom, vamos ver. Vamos ver como andam. Como andam os sapatos? É, claro. Ora, a pé? Mas isso só quando estão calçados. Como andam de conservados. Ah. Os sapatos são da velha, não é? Digo, são da sua linda mãezinha. Linda? Sim. Ah, Sr. Madruga. Recomendo que cuide muito bem desses sapatos. Porque se não sabe, são de um material muito bom. Ai, que gentileza da sua parte. É, é como eu disse. É como eu ouvi. E que fiquem prontos hoje mesmo. O quê? Amanhã? Na semana que vem? No fim do próximo semestre. No ano 2000. Com licencinha. Onde foi parar? Escuta, Chaves, você não viu onde está a caixinha de taxinhas? Mas era só o que faltava. Quem te disse que as taxinhas eram para brincar, Chaves? Está bom, mas não se irrite. Bom, mas não se irrite. Junte todas elas e traga logo para cá. E depressa. Esses moleques só servem para dar desgosto. Puxa vida. Sempre bulindo onde não deve. Algum problema, papai? Todos, filhinha, todos. O senhor Barriga me deixou os sapatos para consertar e ainda não consegui começar a trabalhar. Por falar nisso, o senhor Barriga ainda não veio? Sim, mas já foi de novo. Tenho que ir atrás dele para explicar. E ande depressa com isso, Chaves. Sim. Tenho quase certeza de que você é culpado de tudo o que está acontecendo. Culpa do quê, hein? Não viu a cara com que meu pai estava? E eu que culpa tenho dele ter nascido tão feio? Agora sim. Você me chutou. Sim. E na minha presença? Sim. E torna a chutar se quiser. Quero ver, experimenta. Me chutou de novo. Sim. E contra a minha vontade. E torna a te chutar quantas vezes eu quiser. Quero ver, experimenta. Ainda bem que chutou de canhota, hein? Pois eu vou te avisar uma coisa, eu só não te pego porque você é uma menina, viu? Que paronha! Não sei a ver. Olha que paronha! Voltou a espalhar todas as taxinhas, Chaves! Por sua culpa! Quem é minha culpa? Que nada! Junte as taxinhas se não quer que eu te chute de novo. Eu a junto. E depressa! Só serve mesmo para dar desgostos? Não se preocupe, Sr. Barriga. Em cinco minutos os seus sapatos estão prontos. É bom mesmo porque eu tenho mais o que fazer. Sim, senhor. Chiquinha, o que deu no Sr. Barriga? É que ele está pisando nas taxinhas que o Chaves deixou cair. Que diabos! outra vez! Não fuja! Não sei o que... Volta aqui, Chaves! Espera só um pouquinho, Sr. Barriga! É melhor com música? Pronto. Aqui estão. Tem certeza de que não falta nenhuma? Bom, só faltam aquelas que o senhor estragou trabalhando. me refiro as que estavam no chão e na banqueta. Ah, sim. Já estão todas aí, papai. Bom. E agora? Sumam daqui! Sim! Mas o que está fazendo, Sr. Barriga? Por favor, ainda não terminei de consertar os sapatos. Não se faça de pesta. O senhor sabia perfeitamente que meus sapatos não precisavam de nenhum conserto. Se pedi que os consertasse foi para fazer um ato de caridade. Mas vou pensar em outra maneira. Ah, por exemplo, me perdoando todos os aluguéis atrasados. Nem sonhando. É que... É que afinal o senhor tem um montão de barriga, Sr. Dinheiro. Digo, tem um montão de dinheiro, Sr. Barriga? Não, eu não sei. Eu tenho apenas para encher o estômago. Não, e para isso é necessário um montão de dinheiro. Digo, digo, digo... E no entanto eu não tenho nem para encher isso aqui. Ah, sim. Até que a alfafanda barata, não? E depois você já tem um trabalho e já pode economizar para pagar tudo o que me deve. Bom, é isso, é claro. Mas mesmo assim eu gostaria que me fizesse uma barriga, Sr. Desconto, porque... Digo, digo, que me fizesse um desconto, Sr. Barriga, porque... Olha, Sr. Madruga, eu para receber alguma coisa seria capaz de esquecer metade da dívida. Bom, aí está a solução. O senhor esquece a metade da dívida e eu, em contrapartida, esqueço a outra metade e ponto final. Como diz o ditado, raposa velha perde o pelo, mas não perde o vício. Bom, pois é. E o porco perde os dentes, mas não perde a barriga. Ah, é? Pois é. Já que pensa assim, mandarei vir os carregadores e porei todas as suas coisas no meio da lua. Um momentinho. Sr. Barriga, não se altere, por favor. Está esquecendo o sapato, sua barriga? Bom. Ah. 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 Não gostaria de entrar para tomar outra xícara de café? Não seria um outro incômodo? De nenhuma outra maneira. Quero entrar. Depois da outra. Digo, depois da senhora. Me diga, papi. O quê? Por que os pássaros voam? Porque eles têm asas. Me diga, papi. Diga. E por que os pássaros têm asas? Bom, pela mesma razão que os elefantes têm trombas. E por que os elefantes têm trombas? Por que se não tivessem trombas, seriam capivaras? E se as capivaras tivessem trombas, seriam elefantes? Não, filhinhas. Seriam trapezistas de algum circo tchecoslovaco. Mais alguma perguntinha? Não, papi. Não, papi. Muito bem. Me diga, papi. Não, papi. Não, papi. Vai me deixar trabalhar.